Vamos pra cama, eu vou te sentar, dá pra ti Jurei que me ama, é demais Eu sou o reino que me diz Isso é o que faz feliz O torteiro e o sexo É isso, eu falei, se não acontece na santa paz Qual a bola que quer demais Amor, por favor não me custe jamais Jurei que me ama, é demais